Passageiro preocupa o sistema de atendimento manual e o aeroporto internacional Nicolau Lobato, Comoro. Passageiro Zacarias dos Santos preocupa o sistema de atendimento manual e o aeroporto internacional Nicolau Lobato, Comoro. Também o sistema manual prejudica o passageiro, se o engenheiro não sai do aeroporto. O sistema temor significa que o sistema de atendimento manual é manual. O sistema de atendimento manual é manual. O sistema de atendimento manual é manual. O ministro de Transporte e Comunicação, José Agostino da Silva, reconhece. A preocupação que o passageiro se enfrenta, se o governo esforça a resolver o problema no aeroporto ou fazidamente. Nesta instação, extende pista ao aeroporto. O radia terminal e o aeroporto, o radia sistema de atendimento e o aeroporto. O público tinha preocupação, tanto os passageiros, tanto as partes ou todas, durante o aeroporto, o aeroporto, o aeroporto, o aeroporto, o aeroporto, o aeroporto. O aeroporto, 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 o aeroporto. da forneça para baixar os passageiros, mas cargos e avionários estão distribuídos durante o viajamento, estão apreendidos, então estão entregando a pesquisa antinário, então é alternativo, alternativo segundo, o ensame está esforço para digitalizar, então está a pesquisa, não é o formato, não é o formato manual, mas digitaliza-se, cargos passageiros, sem a pesquisa se faz, não é o envio, não é o formato digitaliza-se, não é o sentimento, e também o precisamento, a pesquisa, não é o antinário. O governante não aprofunda a melhor serviço de atendimento e aeroporto, o governo já lançou na extensão pista-aeroporto, além de desenvolver o projeto fibra ótica, também espera que o Governo Fondo continua facilita o serviço e a digitalização do sistema de atendimento e o aeroporto rolalize na qualidade. Rony Silva, Lugayu, RTTL. Ato retam informação factuais não atuais. Quinta-feira, inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. Fora o comentário, não foi tudo para a mídia social Siraceluk.